Oi minha gente, bom dia pra vocês. Eu acho que é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Aqui é bom dia ainda. Eu tô aqui com duas mulheres já conhecidas, que vocês já amam. Aqui é a mãe Ana. E aqui mãe Sônia. E a gente tá indo fazer uma coisa que todo mundo pede pra eu mostrar como que faz, porque todo mundo tem essa curiosidade. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Monara, casada com o Michel. Nós somos pais da Melissa e do Benjamin. Nós somos missionários aqui em Moçambique há mais de quatro anos. E a gente gosta de mostrar bastante coisa pra vocês sobre a nossa missão, sobre a cultura de Moçambique, sobre a nossa família. Então se você gosta, acompanha a gente até o final, porque hoje nós vamos mostrar como que faz a farinha de estima, minha gente. Todo mundo quer saber. Todo mundo me pergunta como que é essa farinha. Hoje eu vou mostrar hoje como que a gente faz essa farinha, tá bom gente? Acompanha tudo aí com a gente. Ó, a mãe Ana tá abrindo aqui o saco, aqui pra eu mostrar pra vocês, né mãe Ana? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o milho, gente. Ó, isso. Ó, aqui o milho ainda tá com casca, isso? É. É um milho branco, não é o milho amarelo, né gente? É um diferente. É um milho branco, já tá seco, já foi debulhado. E aí aqui tá com casca ainda. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Fala aqui pra mim. É, assim vamos levar na moagem, pra mandar descascar e depois enfarinhar. Ah, ok. Sim. Então a gente vai mostrar. Tem uma moagem, gente, aqui ó, atrás de casa aqui. Então na rua de trás a gente vai dar a volta. Bom seria se tivesse um caminho, né? E aí, gente, eu tô separando aqui, ó, um potinho que depois de descascar, vou botar pra eu poder fazer canjicão. No Brasil a gente chama de canjicão ou de munguzá. E aí eu tô separando aqui, vou levar, a maior parte a gente vai fazer a farinha, mas um pouquinho eu vou separar depois de descascar pra fazer o munguzá. Olha, gente, a manhã tá carregando ali na cabeça o milho. Eu vou tentar carregar um pedaço também, mas eu confesso que eu sou fracote, tá, gente? Elas são muito fortes e eu, se eu carrego dois minutos isso aqui, minha coluna arrebenta. Mas eu vou carregar, vou tentar fazer isso aí. Olha só, quem olha pensa que é fácil. É fácil, manhã Ana? Não, não é. Não é não, né? É muito pesado. Mas a gente vai revezar. Ó, gente, a manhã vai me ajudar aqui, ela tá falando que eu não vou conseguir. Vou tentar. Pera aí, manhã Ana, bota aí no... Pois, como é que a gente vai fazer? Pera aí. Gente, pera aí. Vou mostrar aqui, vamos lá. Será que eu consigo botar aqui? Na cabeça? É. Vai ficar enfarinhada na cabeça? Não tem problema não. Vamos lá. Meu Deus, meu Jesus! Segura aqui, manhã. Aqui, olha, o pote ali embaixo. Aqui, eu tenho que pegar aqui. Isso, só não bota o dedo aqui na frente, pera aí, ó. O dedo, seu dedo, segura aqui do lado de cá, com a outra mão. Isso. Assim. Aí, segura aqui. Vamos lá, manhã Ana. Vê se eu tô aparecendo aí. Tá. Ai, Jesus! Meu Deus, meu Deus, minha gente. Tá tudo errado, né? Eu tô carregando com o cabelo, com o chapéu. Tá tudo errado, gente. Mas tô indo. Conseguirei chegar lá? Não sei. Mas vamos. Se eu não cair no cabelo. Se eu cair, eu não levanto mais, tá? Estamos chegando. Olha lá, o povo vai rir de mim. As mulheres já tudo rindo da minha cara. Não vai conseguir subir? Vou. Chegamos, gente. Aqui na moagem. Tá ouvindo barulho, né? Vou desligar, já ligo ali dentro de novo. Aqui tá um barulhão, mas eu vou falar alto pra vocês conseguirem ouvir. A primeira coisa que vai fazer é medir a quantidade de milho aqui nesse balde. Então, é um galone isso, né? É uma lata. São quatro galones. São quatro galones. É uma lata. E aí eles vão molhar pra poder descascar. Molham aqui, ó. Deixa um pouquinho pra poder vir aqui pra dentro pra descascar. Ó, já molhou. Agora fica aqui secando. Minha gente, eu carreguei o negócio. Tô com a cabeça no pescoço, muito colorido. Mas deu certo. Carreguei pouco, porque o espaço é bem pertinho aqui de casa. Mas deu, deu. Valeu a experiência. Olha aqui, gente. O bom é que aqui, enquanto o milho vai descascar, já fica a galinha aqui comendo esparelo, ó. É ótimo. Tá otimitando. Aqui, olha. O milho passa por aqui, passa pela máquina, aqui sai o milho descascado e aqui sai o parelo. A máquina vai descascando o milho, aí ele já sai, ó, mais branquinho e descascado, tá vendo? Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Eu não sei, mas se não der, depois eu faço uma explicação, pouco a pouco, do que que tá acontecendo. Mas, falando aqui e resumindo, a primeira coisa que a gente fez quando chegou foi medir a quantidade. Tinha uma lata, molhamos e aí essa água parece que é trocada todos os dias. Desmolha pra lavar ali, né? Deixa escorrer um pouco, passa pra aquela primeira máquina que o milho vai descendo. Tem tipo uma roda ali, então vai saindo a casquinha pra um lado, a farelo pro lado e o milho descascado pelo outro. E depois a gente vai passar pela segunda máquina. Já vou mostrar pra vocês. Agora, mãe Ana, o que que a senhora tá fazendo aqui? Vai peneirar? Tá. Quer pra ver se ficou ainda alguma casquinha, alguma pedrinha, né? Alguma coisa aí ainda. Tá. Deixa eu mostrar essa peneira, olha. Aqui ela é de bambu, né? É. Então, aqui, e aí elas jogam pra cima, ó. Que assim, chacoalha e sai as casquinhas. Lei da física, né? Ó, e aí já bota aqui a medida. Aí, gente, a gente já vai moer pra fazer a farinha, porque a gente precisa dessa farinha pra hoje. Mas, tem gente, mãe Ana, como é que faz? Que depois que fez isso, deixa de molho? Mergulha na água. Quando você vai mergulhar hoje, tirar amanhã. Aham. Manda secar e depois vai encarinhar. Hoje mergulham, fica três dias na água. Depois tira, seca. Seca no sol, né? Assim, abre num pano, num plástico, deixa secar. E daí, repõe de novo e ir pra máquina pra fazer a carinha já. E qual é a diferença? Fica melhor? Fica mais gostoso quando tá mergulhado? Quando fica de molho? Fica... Aquilo depende, porque esta aqui vai sair de Celeste. Celeste? Sim, aquele que vende nos pacotes. Ó. Esta aqui, Celeste. Então, aquela que mergulha, já é uma farinha muito fina. Aham. Então, aquela muito fina não é, tipo assim, não é muito saudável, porque tira toda a proteína. Ah, entendi. Porque lava-se muito, fica três dias na água. Então, aquela água, acaba chovando, já a proteína toda fica... Entendi. Já a água vira leite. Você vai despejar, vai viver toda o... As vitaminas, as coisas. Entendi. Porque fica de molho muito tempo, mas aí a farinha fica mais fina do que essa, que não deixou de molho, né? É, aí é questão de gosto, assim, quem gosta de mais fina ou mais grossa, né? Mas não tem, assim, ah, uma usa pra cima, a outra usa pra outra coisa, não? Outras coisas usam pra cima, outras coisas usam, podem fazer marreu, né? Pra fazer marreu, já era aquele que não foi descascado. Ah, é? Sim. Aquele que não foi descascado é pra fazer marreu. E também tem outros, assim, não descascado. Eu achava que o marreu era da... Seria da mais fina ainda, aquela que era... Ah, não. Não. É aquela mesma com o engral que não está... Aham. Mimco. Então, também tem que levar, assim, com aquele grau grande nesse descascado. Levar diretamente na moagem. Aham. Então, passaram nesta máquina de descascado. Entendi. Mas passaram pra aquela máquina de farinhar, fazer farinha pra comer mesmo. Entendi. Sim. Já é uma farinha muito grossa. Entendi. Pra muitos trabalhadores que pegam, por exemplo, muito trabalho pesado. Eles preferem comer... É mais forte, né? Assim, com esse farelo. É. Que aí não sai esse farelo todo, né? Esse farelo já fica tudo misturado na farinha. Misturado, entendi. E é muito vitaminoso. Entendi. E tem também que eu sei, mas eu não sei bem. Sim. Existe uma bebida nipa, é feita de farinha também? Existe. Como que vocês chamam? Que é douro? Douro, não? Douro. Douro que é alcoólico, né? É douro, né? Sim. É. É da casca. Aham. Pega essa casca e mergulha. Aham. Fica três, quatro dias por aí, mergulhando. Aham. Tem que amarrar, né? Ou põe no balde, fechar, ele é fermentar. Pra fermentar. Sim. Depois de fermentar, aí depois três, quatro dias ou uma semana, se alguém quiser, não é? Então pega, põe no tambor. Uhum. No tambor põe a água e põe ao lume, no fogo. Aham. Põe no fogo aí e começa a ferver. Quando começa a ferver é quando começa já a fazer destilamento de nipa e outros fazem de ferver mesmo pra fazer tabanga. Tabanga. Tabanga é ferver. Depois de ferver, coa ela. Fica tipo um marreu. Fica. Mas é aquela que fermenta. Ah, mas é um marreu? Fica alcoólico também? Ah, eu não sabia. Fica alcoólico. Tá. E a nipa é outra bebida? Que é caipirinha. Que é caipirinha. Que é tipo uma pinga do Brasil, gente. A cachaça. Isso. Que aí é feita desse farelo. Sim. E aqui a nipa é um problema, né, mãe Ana? Por quê? Porque é uma bebida barata. Quem bebe dá rápido, não é isso? Sim. Então o povo fica bêbado fácil, né? Sim. Sim. Aqui quando é bêbado a gente fala que fica grosso. Tô falando certo, gente? Tô falando certo? Tem aqui outras aqui me fiscalizaram. Fica. Tô falando. E fica grosso fácil. Dá, ó, não, o povo de Moçambique tá me vendo. Larga essa nipa, minha gente. Não leva a lugar nenhum. Galinha que tá feliz aqui, ó, gorda. Como é que ela tá? Come até sentada, né? Tá relaxada aqui. Tá gorda. Mal sabe que daqui a pouco vai pra panela. Ela parece que ela sofreu pra panela. É. Ela tá bem cheio de quem. Ela parece que ela sofreu pra panela. 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 Eles estão a negociar aqui, ó Negociou um beijo aqui Negociou um beijo aqui Vou vir aqui fora de novo pra explicar Pronto E aí, depois de tudo, vocês viram que passa por aquela máquina O melho vai descendo, tem ali uma moenda Que aí sai aquela farinha branquinha e bem fininha, gente É como um fubá no Brasil de milho branco Então é bem fininha, talvez até um pouco mais fina que o fubá Muita gente me pergunta É maisena, é amido de milho? Não, não é amido de milho É como se fosse um fubá de milho branco Então, só que é um pouco mais fininho Então fica ali, sai ali aquela quantidade Deu uns dois galões e meio, duas latinhas e meia, mais ou menos No final eu vou ver o preço de tudo E vou falar pra vocês quanto que custou, tá bom? Mas já tá aqui, tá fazendo É a farinha ali E depois eu mostro mais coisa pra vocês Bom, gente, vocês não acreditam que a gente esqueceu Eu esqueci, tá bom, tá bom, já está Eu esqueci de separar o meu potinho pra eu fazer o canjicão Aí aqui eles têm um pouco de milho descascado aqui pra vender Então eu comprei aqui um pote aqui de milho descascado Pra eu poder fazer o canjicão munguzá em casa, gente Pra eu mostrar pra vocês Bem, na verdade, eu acho que eu já mostrei pra maioria como é que eu faço No Instagram E aí tá aqui Comprei aqui, vou comprar um potinho Então aqui já tá a farinha Ó, toda pilada Então foram, foi dois galões e meio, né? Mas seria um três Seriam três Mas só que como descascou, virou dois e meio, né? Mas não tem problema Aí vou negociar aqui com o meu amigo Já falo com vocês, gente Pronto, gente, nós terminamos aqui Chegou aqui, ó A mãe Atija, que vocês já conhecem também Mãe Nita também aqui A farinha já tá aqui Eu vou deixar elas carregarem Por quê? Porque eu já tô toda quebrada Desse pedacinho que eu andei, gente Carreguei na cabeça Esse é meu pescoço Tá doer, tá doer E aqui, olha A gente, eu comprei aqui um pouquinho também E deixa eu falar os preços Os preços foi 40 medicais pra poder pilar O nosso chorinho aí do Brasil É quando dá um pouquinho a mais Tem que fazer marrala, né? É Marrala é de graça Então já tô aprendendo um monte de coisa Viu, gente? Agora a gente vai caminhar Porque a gente tem muito trabalho E essa farinha a gente vai usar Pra fazer o almoço Do pessoal que tá lá no nosso talhão Fazendo lá o alpendre Então a gente precisa correr Porque já tá tarde, gente Beijo pra vocês E a gente continua daqui a pouco lá em casa Então, gente, ó As mães estão indo ali atrás Levando a farinha já lá pra fazer Amanhã ela tá aqui comigo Porque vamos pegar alho e cebola Ainda lá em casa Pra elas poderem fazer o almoço E foi isso O vídeo de hoje A gente já comprou aqui Tudo que precisava pro almoço O almoço hoje vai ser Chima Com asinha de frango Com tomate Molho assim Sim, sim Bom E aí elas estão levando lá E a gente encerra o vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreve no nosso canal Curte Compartilha Comenta Vê se você imaginava Que era assim que fazia a farinha da Chima Quem sabe, ó Se der tempo eu ainda vou lá Pra mostrar como é que se faz a Chima Vou ver Se der tempo aqui Ainda paro E finalizo de novo esse vídeo Se não A gente já fica por aqui Tá bom, gente? Um beijo pra vocês É Tchau